Música A Brigada Militar lançou a Operação Avante Cavalo de Aço Uma nova ofensiva para combater a criminalidade e o roubo de veículos em Porto Alegre e região metropolitana Eles poderão estar em barreiras, eles poderão estar circulando em pontos estratégicos, parados Então nós não vamos fazer essa divulgação dos locais de emprego, mas eles irão trabalhar em toda a região metropolitana Porto Alegre e nas cidades que compõem a região metropolitana Por que nesses locais? Nesses locais, essas cidades, esses municípios, eles são os municípios que mais impactam no roubo de veículos em todo o estado do Rio Grande do Sul Nós pegarmos estatisticamente a região metropolitana, ela é responsável pela grande maioria desses roubos de veículos Do roubo de veículos, dos roubos em gerais e também do furto de veículos Música